Olá amigos do Clube do Mundo Verde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem pessoal. Hoje estou trazendo para vocês aqui um breve vídeo mostrando essa pomada aqui pessoal, a pomada Canela de Velho. Não sei se você conhece, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro ela é uma febre de vendagens nos trens da Supervia e por um valor pessoal bem barato, R$ 5,00 é o custo médio aqui dessa pomada e me chamou muita atenção pessoal esse excesso de venda. É uma pomada que tem um cheiro muito forte, um cheiro que você sente esse cheiro já à distância quando entra lá nos trens, você sente aí o perfume que tem nessa pomada e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Fica com a gente aí. E para você que está chegando agora no canal, se identifica aí com o nosso conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like, comente, comente principalmente aí se você já teve alguma experiência com essa pomada, tá certo? Nós temos aí pessoal, pelo menos aí duas vezes na semana vídeos novos e você se inscreva para não perder os nossos conteúdos. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que chamou a atenção é isso aqui ó, canela de velho com sebo de carneiro. O que é esse sebo de carneiro? Isso aqui é um subproduto, tá? Que é utilizado aí com aquela capa que reveste a tripa do carneiro. E esse subproduto pessoal, ele tem um potencial hidratante. É um hidratante muito poderoso, pessoas que tem rachadura nos pés, né? Rachadura na pele, utiliza hidratante feito com sebo de carneiro. Então a princípio essa pomada, ela também serve aí para hidratar a nossa pele. Daí você vê pessoal, o nome dela, né? Canela de velho. Canela de velho é realmente uma planta, é uma erva. Só que aqui do lado, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas está escrito aqui assim ó, não contém extrato de canela de velho. Então é uma coisa interessante, né? O nome da pomada é o nome de uma erva, mas essa pomada não tem essa erva. Aqui embaixo você tem ó, unha de gato, copaíba, milfolha, menthol, cânfra, mastruz. Será que existe isso realmente na pomada? Vai saber pessoal. Aqui embaixo está escrito assim, auxilia na circulação periférica. O que é a circulação periférica, pessoal? É a circulação dos membros superiores e inferiores do nosso corpo. Braço, perna, enfim, pessoa que tem má circulação. Enfim, essa pomada aqui tem a promessa de auxiliar na circulação. E aqui em cima diz assim ó, que ela é uma pomada o que? Massageadora. Então provavelmente você aí vai utilizar ela na massagem. E diz assim ó, atributos, aqui embaixo, obtidos apenas quando associadas à massagem. Ou seja, então tem que massagear aí pessoal. Aqui do lado vem escrito assim ó, aprovada por médico dermatologista. Porém pessoal, não tem aqui o nome do médico. Recomendado por fisioterapeuta ou professor de educação física. Mas não tem uma referência de nome aqui. Então é um caso a se pensar, não é? Agora nós vamos abri-la aqui. Agora pessoal, uma coisa é fato. O cheiro dessa pomada é muito forte. Muito forte mesmo. Aqui ó. O cheiro dessa pomada é fantástico. É uma pena que o YouTube ainda não tem a ferramenta aí da passagem de cheiro. Não é? Porque pessoal, o cheiro é um cheiro gostoso, agradável. Para quem gosta desse cheiro de ervas, né? Hum, um cheiro muito bom. Pessoal, eu só conheço essa pomada de ouvir falar. É a primeira vez que eu adquiro ela. Porém, eu vou estar aí utilizando, né? Para fazer uma massagem nas pernas, nos braços. E vou ver o resultado. Mas, a princípio, o que eu já pesquisei sobre ela, principalmente no YouTube, eu ouço falar bem, pessoal. As pessoas falam bem nessa pomada aí. Tá certo? Então você comente aí se você conhece. Deixa aí o seu comentário falando aí qual a experiência que você teve. Agora uma coisa é certa. Esse casalzinho aqui, ó. É um casal bem simpático, viu? Eu espero um dia envelhecer assim, ao lado da minha esposa, com esse sorriso simpático aí. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho.